E aí galera que está ligado na TV Paraíba Educa, eu sou Luiz Eduardo e está no ar mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, hoje a gente vai conversar com o Jonathan Basílio, que é estudante e egresso da nossa rede estadual de ensino e acabou de ser selecionado para uma das vagas de primeira experiência de trabalho do programa Primeira Chance. Ele vai contar um pouquinho sobre como é que foi esse processo de seleção, quais são as expectativas para esse novo trabalho. Então não sai daí que o nosso papo está super legal. Jonathan, prazer em receber você aqui. Eu queria que você começasse primeiro se apresentando para o pessoal que está em casa, dissesse seu nome, sua idade, a escola que você estudou, o que você faz da vida hoje em dia. Eu tenho 21 anos e estudei aqui na Escola Técnica da cidade de Bahia. No momento eu estava fazendo só o curso mesmo para o CIOP e estudando para o Enem. Mas se você pretende fazer que curso no Enem? Você pretende prestar, vestibular para quê? Para administração. Mas a escola que você estudou era técnica integral ou não? Sim, era a Escola Técnica da cidade de Bahia. Aí você, qual era o curso técnico que você fazia lá? Administração também? Não, eu fiz o curso de mecânica, técnica e mecânica industrial. Massa. Antes da gente conversar mais um pouquinho, Jonathan, eu queria só apresentar para quem está em casa o programa Primeira Chance, que muitas pessoas não conhecem, mas ele é um programa desenvolvido pela nossa Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, que tem por objetivo ofertar uma primeira experiência profissional para os estudantes e também para os egressos, como é o caso do Jonathan aqui, da nossa rede estadual de ensino. A Secretaria fecha parcerias tanto com empresas privadas como também com órgãos públicos, como é o caso da experiência que o Jonathan vai viver lá no CIOP e também no Instituto de Polícia Científico, IPC. E esses jovens vão ter aí nesses locais uma primeira experiência profissional com remuneração. Somente nesse ano foram oferecidas aí 350 vagas, desse total 50 foram tanto para o IPC quanto para o CIOP. E uma dessas vagas do CIOP ficou justamente com o Jonathan. Mas antes de falar um pouco sobre esse estágio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu tempo de escola, Jonathan. Como você era como aluno? Você era daquele tipo mais bagunceiro, mais quietinho? Como é que você era na sua escola? E se você sempre buscou participar dos programas que são oferecidos pela Secretaria de Educação? Porque a gente sabe que na escola pública, na escola estadual, tem vários projetos, vários programas. Como era você na sua época de escola? Olha, eu tentava me envolver com tudo que podia dentro da escola mesmo. As peças teatrais, os clubes, o Grêmio, inclusive, aqui na escola de Bahia. E sobre os programas do Estado, eu também participei do programa Pronatec. Terminei em fevereiro, o curso de técnico em segurança no trabalho. Entendi, que massa. Então você aproveitava todas as oportunidades aí, digamos assim, né? Sim. Ô Jonathan, me diz uma coisa. Como é que você ficou sabendo do Primeira Chance? E como é que foi esse processo de inscrição e tal? Como é que foi o que aconteceu? Olha, eu já conheci o programa Primeira Chance, que na metade do último ano ele já tinha ofertado algumas vagas para os alunos da escola. Só que eu não tinha sido um dos selecionados. Aí, no finalzinho do ano, uma amiga me informou que estava havendo novas inscrições para cursar o curso de operador de suporte técnico, voltado para o CIOP ou o outro que era para o IPC. Aí eu escolhi o do CIOP, o operador de suporte técnico. E como é que foi quando você recebeu a notícia que tinha passado? Olha, na primeira etapa, porque foi um processo seletivo, desde a primeira etapa houve uma primeira seleção, né? Então eu fiquei super feliz. Foi uma comemoração entre amigos bem legal, até porque os meus colegas que informaram, eles já tinham feito uma primeira chance para a própria escola, para estragiar dentro da escola. Eles conseguiram a vaga. E eu não tinha sido selecionado. Aí quando eu fui selecionado, aí completou a alegria do grupo completo. Que coisa boa. E como é que foi esse curso de formação? Explica um pouquinho sobre o que vocês aprendiam lá e tal. Como é que aconteceu tudo isso? A gente, nesse período de pandemia, estava fazendo apenas pelo Google Meet mesmo, mas foi bem proveitoso. O professor super atencioso, o professor Wagner, a Mônica, a supervisora. A gente aprendeu diversas disciplinas, mas o que mais chamou minha atenção foi o do direito administrativo, que era voltado para a área de servidor público mesmo. Então, assim, foi bem gratificante. Também trabalhamos bastante sobre ética, sobre cidadania. Então, assim, mudou muito o meu campo de visão para o mercado de trabalho. Para quem não sabe, a gente está gravando aqui no dia que o Janta foi lá. Acho que pela primeira vez que você foi lá no CIOP, não é isso, Janta? Então você já tinha ido antes? Primeira vez. Eu nem sabia que ficava naquela localidade. Entendi. A gente foi lá porque hoje, nessa terça-feira, o dia que a gente está gravando aqui, foi uma aposse simbólica, digamos assim, desses 50 estudantes e agressos da nossa rede que vão trabalhar lá tanto no CIOP quanto no IPC. E o Janta foi lá junto com outro estudante para representar todos esses contemplados, digamos assim. E deu para sentir um gostinho do que você vai fazer lá, né, Janta? Eu sei que é um trabalho muito bacana, mas que também tem uma grande responsabilidade, né? Quais são as suas expectativas para esse trabalho? Olha, realmente a responsabilidade vai ser grande, a gente vai tratar com vidas de toda forma. As minhas expectativas são assim, as melhores, eu espero atender a demanda da corporação. E pelo que vimos hoje, você também estava lá, não é isso? Pelo que vimos hoje, vai ser bem legal, vai ser uma experiência única na vida. E eu espero desempenhar o meu melhor lá. Na prática, o que é que vocês vão fazer, Janta? Assim, o que é que vocês aprenderam lá no curso e qual vai ser a função de vocês lá, assim? O que é que você vai fazer na prática, tipo? Trabalhar como operador de call center, né? A gente vai receber as ligações das vítimas, seja... Porque, assim, ainda não houve a divisão de quem vai ficar para o bombeiro e quem vai ficar para a polícia. Mas é o mesmo serviço, ou a gente vai atender as ocorrências da polícia militar ou do bombeiro. E vai passar para a outra etapa, que é o despacho, onde lá eles enviam a viatura para o local do corrido. Entendi. É um trabalho, então, de uma grande responsabilidade, né? Pelo que a gente está vendo, sim. E me diz uma coisa, Janta. Você acha que esse estágio vai ajudar na sua vida profissional, digamos assim? Eu queria saber, você já teve alguma outra experiência desse tipo no mercado de trabalho, ou em algum público, ou não? Ou vai ser a sua primeira experiência? Vai ser a minha primeira experiência. E você acha que isso vai contribuir para a sua vida profissional no futuro, assim? Com certeza. Vai melhorar bastante. Principalmente porque, além do estágio, a gente também conseguiu um certificado do curso de formação. Então, além do estágio como experiência, vai ter o certificado de operador de esporte técnico. E o que é que a sua família está achando disso tudo, assim? O que é que eles acham? Eu não sei se seus pais tiveram a oportunidade de estudar como você teve, de poder concluir os estudos e conseguir uma primeira experiência de trabalho. Como é que a sua família está enxergando todo esse seu sucesso profissional, digamos assim, ainda tão novo? Olha, minha mãe, ela está bem feliz aqui, eu e minha irmã e também a minha irmã estão bem felizes. A minha mãe, ela só está um pouco apreensiva porque ela acha que é um pouco distante, mas fora isso, ela está com uma alegria só aqui em casa. Normal, toda mãe é assim mesmo. Aqui em casa é a mesma coisa. Ô, Jonathan, qual o seu maior sonho para o futuro, assim? O que é que você deseja alcançar na sua vida profissional, pessoal, para você se sentir plenamente realizado, digamos assim? Qual o seu sonho? O que é que você sonha? Olha, eu penso assim, concluir o meu ensino superior, iniciar, na verdade, e concluir, e em seguida entrar em uma empresa e futuramente, quem sabe, abrir meu próprio negócio. Nossa, que coisa boa. E você indicaria concorrer a uma vaga no Primeira Chance para os outros alunos? Queria que você agora, nesse momento, para a gente finalizar o nosso papo, mandasse uma mensagem aí para todos os estudantes que estão acompanhando a gente, incentivando eles a buscar participar desses programas da nossa rede ditadual e também, principalmente, do Primeira Chance, que você foi contemplado, né? Sim, eu super indico para todos os jovens aí, que estão, tanto os que estão na escola, quanto os que também já terminaram, e agarrem todas as oportunidades que aparecerem do governo do estado. A gente vê que está tendo um trabalho intensivo para ingressarem nós, alunos, para o mercado de trabalho. Agarrem tudo que vier do governo, porque realmente está sendo pensado nos mínimos detalhes. E eu posso dizer assim, que o programa Primeira Chance, ele abraçou demais a todos nós, alunos, e eu tenho certeza de abraçar vocês também. Beleza, show de bola. Valeu, Jonathan. Muito obrigado por sua participação, viu? Parabéns aí pelo seu exemplo, viu? Obrigado. É isso aí, galera. Está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus